E você é nosso convidado especial para o Vida Mais Leve deste sábado. E o assunto será saúde bucal e os cuidados necessários no nosso dia a dia. A nossa entrevistada será a doutora e coordenadora do curso de Odontologia do Unidep, Cristiana Salvador. Não é isso, doutora? Isso, aguardamos vocês no sábado. Não perca, hein? Você é nosso convidado.